Nesse vídeo nós estamos sendo perseguidos por monstros, Zoom Rapaz, sai daí! Ai, meu Deus do céu! Eu já morri, Zoom! E pra gente poder se dar bem, a gente tem que fazer uma base pra ficar segura Mas, é... Quem que tá lá em cima, Zoom? É o Cadu? Cadu, você tá aí? Meu Deus, vocês são muito fracos, olha lá Eles tão morrendo por um bichinho pequenininho Como é que eles já tem essa base gigantesca, mano? Ela já é super segura Vamos atrair os monstros até a base deles, Zoom, vamos? Entra aqui, vai, 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 Granny Ataca o Cadu, ataca o Cadu Dá pezinho que eu vou subir Tô seguro, tô seguro É, aí sim o Zoom me deixou pra trás, né? Ufa, ainda bem que os monstros foram embora Tá na hora de construir a minha base segura, velho Ela tem que ser maior que a do Cadu, Zoom Eu vou construir a minha então também Ah, boa sorte pra vocês A minha base é muito forte Ela é protegida contra qualquer tipo de monstro Então eu tenho que começar a construir rápido, cara Eu vou fazer a minha base inteira azul, óbvio, mano Tem que colocar bloco por bloco Que os próximos monstros já estão chegando Pera, o que que é aquilo? Ah, rapaz, só corre aí Olha o monto de bicho que tá aqui na minha base O Zoom construiu uma torre pra se proteger Agora eles tão viram em mim Ih, rapaz, tá sofrendo, hein? Fica distraindo eles aí, Zoom Eu tô com eles aqui, tá tranquilo Pera, eu construí pelo menos a primeira parede da minha base, cara Porque senão eu não vou conseguir construir nada Vou também montar uma torre aqui, mano Pra eu poder ficar seguro desses bichos Eu não quero morrer, velho Ah, só que se eu montar uma torre Como é que eu construo, cara? Isso aqui é mais difícil que eu imaginava Ufa, cara Felizmente eu consegui sobreviver esse round, velho Já tô conseguindo montar a segunda parte da minha base Como é que você tá aí, Zoom? Eu tô primeiro montando aqui a parte de baixo, né? Como você pode ver aqui O chão da minha base tá inteiro aqui, rapaz Tá, mano Só tem mais cinco segundos, cara Eu vou montar o terceiro ler da minha parede E com isso eu com certeza já vou ficar protegido o suficiente, mano Eu vou ficar do seu nível, Cadu Você vai ver, cara Cuidado com o tsunami aí, Problems O quê? Mas não é possível Você sobreviveu, Cadu? Ó, nunca sobrevivi, rapaz Minha base é protegida de tudo que você pensar Ah, cara Não adianta ter só uma paredinha, velho Eu tenho que fazer chão, mano Eu tenho que fazer o segundo andar Eu tenho que melhorar bastante a minha base Mas eu duvido, Cadu Se essa sua base aí comprada Você não é nada Quero ver você descer aqui e ficar com a gente Tá bom Tá bom? Eu quero Ele vai Tá aqui, rapaz Vai vir, não, não Eu quero ver quem sobrevive mais Todo mundo aqui junto Ele desceu, Zul Ele desceu Ó, vamos fazer o teste, então? Então faltam 45 segundos Vamos fazer o teste Quem consegue sobreviver mais? Ele chegou e postou Amor,az O quê? Teu primo, Zul O quê? O que é isso, Cadu? O que é isso, Cadu? É, meu primo, não O quê? Calma, calma Tá do lado Toma, toma a bala, então O quê? É... Eu que não vou morrer, rapaz Nossa, eu morri, Zul Eu morri Mas não é possível, mano Droga, cara Como é que ele conseguiu essa arma? Você sabe, Zul Eu acho que a gente tem dinheiro nisso aqui, rapaz Só pode ser O quê? O Cadu é a pessoa que tem mais dinheiro Ele tem 250 de dinheiro Como é que você conseguiu esse dinheiro, Cadu? Você vai contar pra gente? Não Não? É... Não Você vira aí, rapaz Eu que vou ser o mais forte Ah, que droga, cara Eu tenho que preparar melhor minha base Fechar essa parede Tá vindo já os próximos assassinos Beleza, cara Agora que a gente tá em segurança, mano Eu vou ver o que eles fizeram Olha, mano Tem um monte de arma na loja, cara Vai desde uma espada de 50 reais Até uma espada coração sombrio de 2 mil Ela deve ser muito forte Mas eu só tenho 150 de dinheiro, mano Então eu vou comprar, por enquanto Uma pistola Será que eu consigo atacar o Zul e o Cadu com isso? Mano, eu vou fazer um teste, velho É, Zul Vem aqui, rapaz Vem aqui Opa, vizinho Tudo bem? Como é que você tá? É, tô Abaixa aí, velho Ah, não dá pra atacar vocês Não dá O que é que você tá? Ô, Cadu Ô, Cadu Você tá tentando me atacar também? Não, não, não Não, jamais, jamais Vou voltar aqui dentro Agora minha base tá super segura, rapaz Não tem nada que consiga atacar ela, entendeu? É, só toma cuidado aí Pra você não deixar ela muito alta Você não conseguir entrar mais, né? Não, tá de boa Já vou até colocar a mobília dela Vou colocar aqui uma cama Vou colocar aqui também uma pia, né? Importante pra lavar a mão Vou colocar uma geladeira Porque eu tô com fome Chegou os assassinos, né? Quero ver se eles vão conseguir entrar aqui Não, não Faz que eles não entram, não Pode dar um zoom aqui Ah, eles entraram! Eles entraram, rapaz Socorro Azul, eu dei o zoom aí, cara Não funcionou, não Não, espaço pra... Por favor Pode lavar a mãozinha, não Porque a sua é muito fraca, Azul Na minha eles com certeza não vão entrar, tá bom? Eu tô suave, eu tô suave, eu tô suave Azul, eles entraram, Azul Eles entraram Azul, eu tô sendo atacado Azul, socorro, cara Pega a pistola aí, rapaz, galera Pega a pistola Atira neles, atira neles, atira neles Azul, tá sem bala Ah, tá de brincadeira Eu tô tentando acertar, mas não tá funcionando, não A base de vocês é muito porcaria, gente Ah, cara Azul, eu tive uma ideia Azul, vem comigo, Azul Vem comigo, Azul Cadê você, cara? Tô com o bicho da minha base aqui, rapaz Tô com o facão aqui pra tentar pegar os dois Eles já sumiram, Azul Vamos fazer o seguinte, cara Como a gente não consegue sobreviver a nada Vamos entrar na base do Cadu Entrar na base do Cadu? Mas a gente precisa estar armado, rapaz Não, mas ele não consegue atirar na gente Você não viu que a pistola não funciona Vamos logo, vamos logo, vamos logo Aprefeita que ele não tá olhando Ele tá de bobeira Tá lá fazendo parkour, pamonha Quê? Eu vi o Cadu Impressão minha, eu vi um Cadu aqui O que foi isso? Eu não sei Não sei que a gente consegue subir o Zoom O que eu tô fazendo na minha base? Sai daqui, rapaz Tô me defendendo, cara Tô me defendendo Vou ver se sua base é boa mesmo A sua base é um hobby, Cadu? É a impressão minha, hein? A minha base é um hobby, rapaz A base dele é pra cor Se nem eu consigo, imagino Por que eu fico assim, Azul Astro? Você caiu? Me derrubaram aqui, ó Ah, não, o Zoom é ruim hobby, cara Que ruim hobby, o que é, rapaz? É só pressionar aqui Não, não, não Sai, sai da minha base Sai da minha base que é minha E como é que você vai expulsar a gente? Como é que você vai expulsar a gente? Ah, deixa eu ver aqui, ó Ah, Zoom A prova é 5 segundos pro Bicho chegar Vou voltar pra minha base Eu também vou voltar pra minha Azul, essa ideia deu muito errado, cara A gente tem que proteger a nossa E não tem jeito, Zoom Eu vou começar a montar um teto, cara É, Zoom, Zoom Eu vou ficar vivo, eu vou ficar vivo Ah, cara, eu não acredito, velho Tudo eu tô morrendo E eu não consigo dinheiro por causa disso O Cadu tá cheio da grana Ah, cara, acho que não vai ter jeito Eu vou ter que fazer que nem o Cadu fez Eu vou ter que fazer uma base lá em cima, mano Essa base aqui embaixo não adianta de nada, cara Porque vem lava, vem água Vem tudo e me mata se eu tô aqui embaixo Você vai ver, Cadu Eu vou conseguir sobreviver que nem você Tá, mano, faltam 5 segundos Eu não sei se vai dar tempo De eu fazer minha estratégia, velho Talvez a estratégia de você fazer uma torre Seja mais legal O Hang, o Hang tá aqui Corra pela sua vida, meu Deus do céu Esse aí é difícil, hein O que tá acontecendo com esse Hang, o Hang aqui, hein Eu tô bem seguro na minha base, tá bom Eu queria só falar isso pra você Que eu tô bem seguro Tô terminando as pontas aqui, ó Pior que o Zoom Estrada tá seguro mesmo Mas esse Hang, o Hang é doido E o Cadu tá tirando daí E tem uns aqui também, rapaz A estratégia de ficar no alto funcionou Só que a minha arma é muito fraca, mano Eu quero comprar uma arma mais forte Essa aqui custa 300 Robux Eu acho que eu vou comprar e vou fazer o teste, velho Comprei Vem pra cima, Hang, o Hang Deixa eu ver se vocês estão fortes mesmo É, Cadu Acabei de gastar 300 Robux numa espada que me matou Você não foi muito inteligente, então Ah, Cadu, você vai ver só Calma, talvez eu tenho que matar os bichos da... Rapaz, socorro! Socorro! O que que tu faz com o Sornalta? Entrou aqui na minha casa aqui, rapaz Entraram aqui E deu ruim isso Você fez uma escada pra eles O que que tu fez, cara? Deixou muito fácil Socorro! Cadu, atira nele aqui Atira nele aqui, pelo amor de Deus Não, morre aí, rapaz Sobreviveu Ah, mas a gente tinha que dar um jeito de acabar com a base do... Do Cadu, o Zoom Ele tá me cansando, esse garoto, cara Toda hora ele tá se achando Me achando, não É porque eu sei que eu sou o melhor Ah, pelo amor de Deus Você tá vendo esse garoto, Zoom? A gente tem que dar um jeito nele aí, rapaz Pra ontem, pra ontem Pois é, mano Primeiro eu vou fazer a estratégia da minha base De fazer uma escada, Zoom A escada eu acho que é o ideal, entendeu? Pelo que eu vi do Ruggiega Que não importa o muro que eu tenho Os bichos vão conseguir entrar, viu? É, mas o do Cadu tá seguro até agora Não deu problema nenhum Ah, mas é óbvio, rapaz Eu sou consultor profissional, filho Eu que sou Nesse meio tempo eu já consegui fazer um segundo andar inteiro E eu tô super seguro, tá bom? Não, não, não Não faz isso aí não, próprio Não adianta tentar atirar em mim, não Que eu tô bem de boa, tá bom? O quê? Tá caindo raio, rapaz O quê? Raio? Não é possível Eu preciso de um teto, eu preciso de um teto Eu preciso de um teto Eu não tenho teto, rapaz Eu tenho, agora eu tenho Agora eu tenho Eu criei um teto aqui pra mim Não tá muito bem feito, não Mas tá bom o teto Também que minha base é protegida até contra raio, rapaz O Cadu pensou em tudo, Zoom A gente tem que dar um jeito de acabar com ele, cara Ô, pra se cair um raio aqui em mim Eu juro pra você, viu? Tô lascado Caramba! Ô, Zoom, você é um astronauta Você não tem proteção contra raio, não, rapaz? Eu tenho proteção contra asteroides É, meteoritos As coisas passam aí, sabe? É do dia a dia Tá, cara A minha base tá muito feia, velho Mas ela finalmente acho que tá segura Mano, eu vou vencer esse round Vou conseguir um pouquinho mais de dinheiro O quê? O Cadu já tá com 900 Eu sou rico, rapaz Inclusive, eu vou comprar uma coisinha bem legal aqui Ah, o que será que o Cadu vai comprar, Zoom? Ô, fácil ideia, rapaz Ele tá quase mil reais Ele comprou um lançador de foguetes Isso é muito roubado Mas será que tem algum outro jeito de ganhar dinheiro? 200 Robux me dá 1.500, cara É isso, eu também quero um lançador de foguetes Porque essa espada é uma porcaria que eu comprei Cadu! Vai! Vem aqui, Cadu! Toma, vai embora Que isso? Toma, Cadu Toma, vou atirar você Atirar você, Cadu Como é que você conseguiu isso? É, eu comprei dinheiro Eu comprei dinheiro Não teve jeito Ah, assim não vale Robux até eu Então gasta aí, Robux, rapaz Ah, não, não tem Ah, tá, né Até eu, né Sei Troca, mas demora muito tempo Pra atirar duas vezes, cara Eu não consigo ficar atirando no Cadu Toma, Cadu! E funciona mesmo Ele caiu Isso vai ser muito útil, Zul Eu já arrumei o jeito de derrubar o Cadu E fazer ele morrer Opa, que bom, rapaz Você continuou aí Que eu vou construir a minha base, viu Pô, mas tu não me ajuda em nada, hein Zul Brincadeira Agora o trofé se atrai da gente Eu tô ajudando, eu tô ajudando Se eu fosse você Agora eu matava os bichos, hein Prolis, não eu Matar os bichos o quê, rapaz? É, com essa escadinha aí Ele sobe rapidinho, não sei Não, mas a minha base tá super segura Ele não vai conseguir chegar aqui, entendeu Tá tranquilo, Cadu Tá tranquilo A minha base tá impenetrável Tá bom? Eu choro pra você É impossível deles chegarem aqui Tá bom, tá bom, não Eu acredito Você acredita em mim, não acredita, Cadu? Eles tão longe Vou até dar o nosso foguete neles aqui Pronto, resolvi o problema, Cadu Eu tô ficando forte Eu tenho que confiar mais em mim Eu não aguento mais Ah, rapaz, socorro Ih, o Zul pulou pra fora da base Agora que ele vai morrer mesmo Mas o Zul não consegue fazer uma base boa De jeito nenhum, cara Que porcaria, hein, Zul Olha o tamanho do meu forte Esses bichos aí Escalamuros como ninguém Ah, não Tem 50 aqui dentro do Cadu O Cadu tem O Cadu tem 50 dentro da base dele Ai Minha estratégia era muito simples, Zul Porque vem aqui, vem aqui, Zul Vem aqui, vem aqui, vem aqui Oi Eu tenho essa arma aqui, mano O lançador de foguete Se eu acertar alguém com ela Olha só Tá bom, rapaz É uma boba O negócio é forte Mas a gente tem que dar um jeito De quebrar a base dele E se a gente conseguir quebrar a base dele Com isso aí, hein Eu não sei se quebra, Zul Olha só Vou atirar nessa barreira aqui Pra ver se funciona Não quebra nada, tá vendo? Ei, quebrado Não, não É complicado Não sei se tem algum jeito de quebrar, mano Talvez VIP aqui do jogo Um avião Dá pra comprar uma bolsa de dinheiro Um avião Mas não dá pra quebrar a base dos outros, Zul Eu acho que esses caras aí Eles estão meio errado, entendeu? Eles estão meio errado? É, óbvio que eles estão errados A gente ia até dar um jeito De quebrar a base do inimigo E se eu comprar isso daqui Chamado nuke, hein, Zul Uma bomba nuclear Será que que quebra? Ah, não sei Esse negócio aí de nuke Eu não mexo não, viu? Não? Não, isso aí é perigoso Mas eu vou mandar uma bomba nuclear Na base do Cadu, cara Ele vai acabar com essa coisa De ele ficar se achando Rapaz, esse negócio Vai atingir minha base Que eu vou ficar triste, viu? Não, relaxa, Zul Relaxa, Zul Eu vou usar, vou usar nuke, tá bom? Tá bom, positivo, positivo 500 jobbooks, meu Deus do céu Mas tá, eu vou usar Mas eu não sei, eu sei, eu sei, eu sei Usar a bomba nuclear O que que vai acontecer agora? O quê? Ah, ela caiu em mim Ela caiu em mim Só caiu na minha mão O que, Zul? Mas não é possível Só afeta jogador, não Ah, mas não é possível Desculpa, Zul Não queria fazer isso com você Era com o Cadu, cara Enquanto eu sento sua mão aqui no meu avião Ele tá com o avião, Zul O que a gente faz contra ele? A gente chora, a gente chora Eu não tenho nada pra fazer Mas você não é corajoso, Cadu Eu duvido você descer desse avião seu aí Você não consegue enfrentar esses bichos Claro que eu consigo, rapaz Aquela minha arma é muito poderosa Ai! No fim, até o Cadu morreu pra esse SSP maluco aqui Que vai atacar a gente, mano Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Infelizmente eu não consegui fazer a base mais segura que a do Cadu Fazer a base segura nesse vídeo é muito difícil E o Zul é... Para comigo Acabaram comigo Eu tô tri... Vou voltar pro espaço Tchau, vou embora O Zul foi embora Você foi embora, Zul? O Zul que todo jogo, pelo amor de Deus Então é isso, gente Tchau